Na hora de dirigir, não use só pé e mão, use sua consciência, seu amor, seu coração. Não queira uma triste sina, pois bebida não combina nem pouco com direção. E é com esse cordel que eu deixo o meu recado. Usando a consciência, nós fazemos um trânsito mais seguro e mais tranquilo para todo mundo. Oferecimento Governo do Ceará, cada vez mais perto de você. Ecolégio Master, o futuro a gente faz. Ecológico Master, o futuro a gente faz.